Bom, eu acho que pelo viés da análise do comportamento, a palavra expectativa, ela não diz nem ao certo se é uma situação ou se ela é um comportamento em si. Quando a gente vai analisar, vale mais a pena a gente entender como um comportamento, o comportamento de esperar coisas. Então, entender quando ele acontece, por que que ele acontece. E se é um comportamento, no mínimo tem as três variáveis importantíssimas para a gente entender como que altera-se o comportamento. Que são os antecedentes, as operações motivadoras e as consequências. Se eu estou falando que expectativa é o ato de esperar em uma determinada situação, a gente consegue entender que existem situações diferentes e que a gente espera coisas com conteúdos muito diferentes. Conseguir pensar em alguma coisinha, mais ou menos em três grandes formas de se pensar o que a gente espera. Às vezes a gente espera, a gente imagina, a gente produz imagens, produz falas, produz verbos em que aquelas próprias imagens, símbolos e verbos são autoestimulações para nós mesmos no sentido de entretenimento. Então, como é bom fantasiar algumas vezes, pensar num futuro gostoso, ter a expectativa de que a viagem seja boa, de que o relacionamento seja bom, de que aquela festa seja gostosa. Então, isso tudo está no campo da espera. Quando que a gente começa a esperar isso? Às vezes se arrumando para ir para uma festa, às vezes estando com um parceiro, uma parceira, que te gera aquele conjunto, que te evoca aquele conjunto de expectativas. Então, normalmente a gente pensa a expectativa como algo necessariamente ruim, mas a gente pode ver que ela também está no campo de esperar coisas boas. Pelo entretenimento, pelo prazer em ver essas coisas boas, pelo prazer em vivenciar a fantasia. É claro que vivenciar excessivamente a fantasia pode ter alguns malefícios, mas a princípio também pode ser uma forma da gente se entreter. Às vezes ocorre quando as pessoas estão muito privadas de afeto e carinho dessas coisas na vida, então vale mais eu viver com o meu próprio entretenimento do que viver a realidade. Daí a gente vai começar a entrar em outra forma em que aparece a expectativa, que é a esquiva da realidade. Então, quando o meu ambiente, o meu contexto, as pessoas com que eu me envolvo, as situações em que eu me envolvo, tem uma característica aversiva, tem uma característica ácida, ou a minha vida não tem muito prazer, não tem muito sentido envolvido, pode ser que uma das formas que a gente reaja à ausência ou à questão dolorida da vida, uma das vias da gente resolver essa situação é expectando, é fugindo da realidade. Então, às vezes, no meio de uma briga, você só pensa no seu almoço, porque ouvir aquela briga é tão desinteressante, é tão doída, que uma forma que a gente faz é, nossa, e meu almoço? Que horas que chega? Então é uma outra forma de esperar. Agora, o que normalmente quando a gente pensa em expectativa e as pessoas se relacionam como algo ruim, é a expectativa relacionada ao quadro de ansiedade, ou aquela expectativa em que a gente tenta antever problemas. Aquela expectativa onde a gente tem alguma coisa pra resolver e a resolução do problema fica passando na nossa cabeça como se fosse uma variação, né? Como se fossem várias linhas de computação e a gente tentasse, ah, eu vou tentar situação A, situação B, situação C. Se eu agir de A a 1, a 2, a 3. Então a gente fica testando na nossa cabeça comportamentos, variações, a gente fica falando pra nós mesmos, imaginando, produzindo a resposta de estar na situação do problema várias vezes e tentando antever quais são os problemas a serem evitados no futuro. A questão é, o que me faz pensar no futuro? Nesse terceiro tipo de expectativa, uma expectativa de antecipação e resolução do problema, alguma coisa tá acontecendo no presente, agora, que me faz antever que eu vou estar numa roubada daqui a alguns dias. Então eu pensei de novo no exemplo da balada. Nosso amigo, nossa amiga, ele fala assim, cara, eu tô aqui me arrumando pra festa e eu comecei a ter taquicardia, sudorese, não tô me sentindo legal, acho que não vai ser uma festa boa. O que ele tá me dizendo? Ele tá me dizendo que ele não espera que a festa seja boa. E por que ele espera isso? Porque muito provavelmente, no passado, ou ele viveu, ele entrou em contato com uma festa e essa festa pode ter acontecido várias coisas ruins, ou uma pessoa próxima, que ele tem afeto, viveu algo daquilo, ele viu um modelo onde as pessoas que iam pras festas sofriam punições. O que é que acontece? O comportamento antecessor a ir pra festa, a gente chama de encadeamento comportamental, parte do elo que já começa a evocar você estar indo para a festa, aquela parte do elo, se maquiar, se arrumar, já tá eliciando consequências que foram feitas no passado. A festa não foi boa, lembra disso? Enquanto você tá arrumando as coisas, seu organismo tá te falando de uma forma silenciosa. A festa não foi boa. Como é que ele tá reagindo? Ele tá reagindo a produzir um estado orgânico de luta e fuga. Se a festa não for boa, eu já vou estar preparado pra lutar. O que nós, na nossa sociedade contemporânea, a gente chama de reação de luta e fuga, de ansiedade, de resolução de problema. Acho que vale lembrar que, assim como todos os outros comportamentos, ele tem três grandes determinações. A história da nossa espécie, então comportamentos reflexos, comportamento digestivo, comportamento de glândulas. A história da nossa cultura, então por que algumas práticas culturais selecionam alguns comportamentos e não sujeitos. E a história da nossa história individual. Onde que eu fiz o que eu fiz, que as consequências selecionaram o que eu faço hoje. Então, a forma com que a gente espera sobre nós mesmos, eu vou ser feliz trabalhando em determinado lugar. Eu vou ser feliz se eu estiver em um determinado relacionamento. Ou eu vou evitar sofrer se eu tomar determinada decisão. Isso tudo, esse conjunto de expectativas, ele é derivado a sobreviver a nossa espécie em um nível de análise. A conseguir manter o meu corpo orgânico saudável, vivenciando. Aumentar a probabilidade de reprodução. Então, eu preciso ter alguns tipos de situações básicas para eu viver. Então, esse é o nível que a gente chama de biológico. Nível cultural. Que marcadores sociais eu posso conquistar ou não? Porque aí também existe uma dificuldade de cultura para cultura. Que aumentam a probabilidade de eu ser mais feliz. Aumentam a probabilidade de deixar a minha comunidade mais feliz. Ou de ter uma maior satisfação com a vida. A gente vai se comportando de forma que a nossa sociedade selecione valores. Ou selecione práticas que são valorativas para a manutenção da cultura. E isso acaba acontecendo com nós sem percebermos. Então, que determinada coisa que a gente consome. Quando a gente consome, o que os nossos agentes sociais nos consequenciam. E o nível ontológico. O que individualmente eu fiz. Que pode me colocar naquele lugar. Então, o fato de eu ter conquistado um emprego mérito meu. Então, esse é um nível seu. Que vai te colocar. Que foi consequenciado pela relação que você está ali. Com o salário. Com o lugar que você está. Que faz parte da sua história. Então, ali tem emprego e status social. É a nível cultural. Biológico. Aquele nível de manutenção da vida, do organismo e da espécie. E o que seleciona você a nível individual. Pode ser suas relações com a sua mãe, sua irmã, namorada, namorado. Pais, familiares, amigos. Que vão estar toda hora falando. Poxa, que emprego legal. Poxa, que situação legal que você se colocou. Então, esses são os três níveis que a gente poderia pensar. Para a expectativa também. Como a gente espera estar nesses lugares. Socialmente desejados. Não só por uma história individual nossa. Mas porque a sociedade coloca. Que aqueles lugares. São os lugares mais valorados. Aqueles lugares são os lugares de poder. Aqueles lugares são os lugares de menor sofrimento para você. Estalçado. Que 이야— Bom dia. Olha só. Música Alwi. Vamos fazercesso. Um país vai sofrcono.